O primeiro telefone do bebê? Nossa, sente isso aqui, Marta. Um celular touchscreen macio o suficiente para um bebê de seis meses. Clarencio, tá fazendo o que aí? Nadinha! Você precisa ligar agora para eles começarem ainda jovens. A televisão é tão sem graça. Será que não tem jeito melhor de desperdiçar o domingo? Clarencio, tá ocupado? Tá fazendo o que? Ah, eu tô procurando o que fazer hoje no domingo. Anda, sai daí, preguiçoso. Levanta. Tenho coisas pra você fazer. O que é? Quer ficar vendo TV o dia todo? Fala sério. Que tal eu te dar uma coisinha pra você fazer? Tá bom. Aqui, ó. Eu quero dar um sumiço nessas coisas. Leva tudo lá pro brechó, por favor. Não quero mais ver isso aqui. Sim, senhora! Sem graça. Que esquisito. Sem isto. O quê? O que é isso? Jogo bom. Deixa eu botar isso aqui. Bingo! Caramba! Agora eu vou jogar! Episódio de hoje. Chalmer Santiago. Versão brasileira. Delarte Rio. É isso aí. Chifre do dragão. Start! Ah, legal! Ah! Esse aí sou eu? Tá bom, vamos lá. Ué, onde é que eu... Ah, tá bom. Que estranho. Tá, se for pra... O quê? Ah, tá aqui. Deve ser esse lado certo. Uh, passe dois. Aí vou eu. O que que é isso? Uma chave mágica? Epa, como assim? O quê? Mas eu... Ah! Não dá pra sair? Ah! Ah, tá bom. Até que eu cheguei bem longe. Tá na hora de fazer uma pausa. Eu... O quê? Não dá pra sair! Não dá pra sair. Ah, já deixou a caixa lá, amor? Eu tô entediado. Ué, eu posso te dar mais coisas pra fazer. Ah, tá, pode ser. Tá vendo aquelas cartas ali? Acho que são do nosso vizinho. Palácio Pern? Clube Canela do Mês? Que cara mais esquisito! Salmer Santiago? Ah, aposto que ele é gente boa. Enfim, só queria que levasse as cartas pra ele. Ele mora do outro lado da rua. O que é 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 Obrigado.